Então galera, estou aqui na trilha das águas, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, essa trilha é dentro do Parque Ecológico Provincial do Riacho, na margem. Passando aqui pelo apontezinho, chega aqui, acho que é próximo da margem. Vamos ver aqui a trilha, vamos chegando, vamos chegar mais, água cristalina. Tem uma ponte aqui. Tchau. Veja a flor, olha só, veja a flor aqui na frente, que beleza. Olha só, olha só, olha só. pełnie. que é um cristalino